Jornalismo dos anos 70 Início No pós-AE5, a imprensa alternativa vive o seu auge, apesar das adversidades impostas pelos militares. Os jornais alternativos forçam o debate de temas políticos, econômicos, sociais e culturais num país asfixiado pela censura. Os jornalistas sofrerão ainda a ira daqueles que se opõem ao processo de abertura política iniciado no governo Geisel. O AI-5 entrou em vigor no dia 13 de dezembro de 68 e concedia ao presidente poder de suspender diversas garantias constitucionais. Um golpe dentro do golpe. Foram proibidas as manifestações populares, assim como o direito ao habeas corpus. O presidente intervinha nos estados e municípios, fechava assembleias legislativas e caçava mandatos políticos quanto bem quisesse. Instaurou-se a censura prévia para músicas, teatros, livros, revistas e jornais. Um tempo que a imprensa não esquece. Durante a ditadura militar surgiu a imprensa alternativa, que como o nome já anunciava, tinha como objetivo ser uma opção à grande imprensa. São criados inúmeros jornais de tamanho tabloide que se caracterizam pela oposição ao regime militar, ao modelo econômico, à violação dos direitos humanos e à censura. Eles também abriram espaço em sua pauta para temas de contracultura da época. São vários títulos marcantes, entre eles Movimento, Versos e Bondinho. Em 1972, o empresário Fernando Gasparian fundou o jornal Opinião, editado por Raimundo Pereira. Ao longo de sua história, Opinião sofreu com a censura prévia, processos judiciais, apreensões de edições, prisões e atentados à bomba na redação. Em 1965, Vladimir Herzog é morto pela repressão. Em outubro de 1975, vários jornalistas foram presos por agentes da repressão política e levados para o DOI-CODE, da Rua Tutóia, em São Paulo. Entre eles estava Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura. O grupo foi submetido à tortura. Herzog não resistiu à violência. Seu assassinato gerou grande comoção pública e o ato econômico realizado na sua homenagem, na Catedral da Sé, ao qual compareceram milhares de pessoas, marcou, no período pós AI-5, o início da mobilização da sociedade pela redemocratização do país. 1977, o caso Lourenço de Aféria. Em 1977, o jornalista Lourenço de Aféria foi preso e processado com base na Lei de Segurança Nacional pela autoria da crônica Herói Morto Nós, publicada na Folha de São Paulo e considerada ofensiva às Forças Armadas. O texto tratava do heroísmo de um sargento que dera sua vida ao pular num poço de ariranhas para salvar o menino que lá havia caído. O processo durou cerca de três anos e terminou com a absolvição do cronista, que posteriormente voltou a atuar na Folha de São Paulo. O processo durou cerca de três anos e terminou com a escolha. O processo durou cerca de três anos e terminou com a escolha.